Fala aí turma, tudo bem? Estamos chegando aqui na Anchietona, bora pra casa Sai pra lá, tá filmando? Deixa eu ver, acho que tá Aqui tem terra Agora é pau no gato No sentido figurado, tá bom? No sentido figuration Tá filmando Ao radar, ao radar, ao radar Bandit Então galera, quem quiser que eu mande um salve aí, deixa o nome aí embaixo Aí eu mando um salve aí, é bom que assim a gente interage mais A gente vai interagindo mais Vai deixando o salve aí que a gente vai conversando Vai deixando o nome, quer dizer, aí eu vou dando o salve, né? Aqui é nóis Salve que é nóis Tenho vontade da porra ter um carro desse, ó Aqui é óptima, né? Quem sabe? Será que é um carro óptimo? E aí é ruim Ruim não, péssimo Como eu tava falando no outro vídeo Café é estímulo, né? Pra pessoa que acorda cedo, tá aquele sono é um estimulante Red Bull também, estimulante E do moto filmador o estímulo é o joinha, o like, o compartilhamento Então, sempre que vocês gostarem do vídeo aí Deixa o joinha aí, deixa o estímulo da gente Dá o estímulo pra gente poder fazer mais vídeo, tá bom? Se não gostar, paciência, né? A gente, ninguém consegue agradar todo mundo Mas se gostar Per favore Me ajuda aí Que moto que é essa? Sei lá Tá porra, vento Vendando muito hoje Aqui, na verdade, sempre venta Vendando muito hoje Vendando muito hoje No cops É, não sei não, acho que mais daqui a porri vai cair uma chuva Vendando muito hoje É, gostoso fazer essas curvinhas Caminhão, 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 caminhão Como eu já disse, não esqueça do estímulo Deixa o joinha, deixa o like, compartilha, comente Deixa o seu nome aí pra me poder mandar o salve E até logo Até mais, fui, tchau, já era Uhul Tchau, tchau, tchau E aí